Oi pessoal, vamos falar um pouquinho aqui a respeito hoje de objetos do tipo curva, que são traços e linhas que a gente pode gerar formas ou usá-lo como referência para certos efeitos. Quando nós adicionarmos, a gente vem aqui no menu Edge e temos aqui algumas curvas iniciais. Essas curvas foram elaboradas na época de 50 e 60 por Bezier e outros que o auxiliaram nesse processo. O intuito era desenvolver aqui uma equação que pudesse ajudar no design gráfico da indústria automobilista. E hoje, essas curvas nos auxiliam junto aos programas gráficos. A maior parte deles usam os vetores para poderem fazer isso. Aqui no Blender não poderia ser diferente. Então, quando a gente seleciona qualquer tipo de curva aqui, podemos usar esse Bezier ou as curvas nuvens. Eu vou usar aqui uma curva simples, que vai ser o círculo. Esse círculo, aparentemente, tem a forma de um traço linha circular. Então, vamos olhar aqui de cima. Quando eu entro com ele no modo Edit Mode, percebam que ele não é bem só um traço. Ele vai trazer aqui segmentos. Esses segmentos vão ser constituídos por pontos. Cada um representado por braços. Cada um denominado de rândalos. Esse aqui de cima, eu tenho aqui na esquerda e na direita. Se eu clico no ponto aqui que está à direita, ele tem um braço em cima e um braço embaixo. Essa linha que liga um ponto ao outro, caso daqui até aqui, é uma tangente que representa o segmento. Esse segmento tem a sua resolução baseada nas suas configurações. Então, se voltarmos a atenção aqui para a opção de propriedades, clicando no ícone que representa o objeto curva, que é esse ícone aqui, dois pontinhos e um traço, eu tenho essa condição chamada Resolution Preview. Ele vai definir a quantidade de setinhas que vai ter entre um ponto e o outro em cada segmento. Ele está dizendo aqui que eu vou ter 12 setinhas daqui até esse ponto que está cá. Então, se eu diminuo isso aqui, eu diminuo a resolução. Se eu deixá-lo aqui com o valor mínimo, que é 1, vocês vão ver que a curva se transforma em um objeto poligonal. Ele vai ter aqui curvas em formato de vetores, que são esses ânculos retos aí. Então, se eu aumento, eu dou curvatura aos segmentos e crio essa aparência aí que vocês estão vendo. Cada pontinho desse pode ser selecionado pelo centro, onde eu seleciono os dois braços automaticamente, ou pode ser selecionado individualmente, pelo braço aqui de cima, pelo braço de baixo. Eu posso usar aqui os transformadores, que são as setas de movimento, rotação ou escala para alterar, ou posso usar as teclas de atalho. Por exemplo, G desloca o ponto. Se eu seleciono aqui, faço o movimento. Se eu utilizo R, eu rotaciono o ponto. Se eu uso S, eu dou escala nesse braço desse ponto. Então, eu consigo alterar a forma como esse objeto irá aparecer. Então, para poder dar vida a esse traço, se vocês fizerem uma renderização aqui, eu vou clicar em Render. Vejam que nada vai aparecer aqui nessa área. Então, para poder fazer com que o traço apareça, eu tenho que vir nas configurações do objeto e procurar uma guia denominada Geometria. Essa guia que está aqui, ela tem dois tipos de configurações. A de Geometria, onde eu tenho o Offset, que é o deslocamento, e o Extrude, que é o alongamento do traço. Mas se eu venho nessa opção chamada BeVol, eu vou provocar o efeito de um traço a partir dessa linha, ou dessa curva. Então, vindo aqui na opção Deft, clicando nessa caixinha aqui da direita, aumentando, vocês vão ver que esse traço começa a ter uma forma. Dando o render, vocês já começam a ver essa forma aparecendo aqui na renderização. Então, o que eu tenho aqui é condições de provocar essa condição aqui de ver um traço mais grosso ou mais fino utilizando o Deft no BeVol. Aqui eu tenho como dar mais resolução no efeito desse Deft. Quanto maior, melhor a resolução do efeito. Mas não usem valores muito altos aqui em Resolution, não, porque pesa um pouco no processamento posteriormente. Um recurso bem legal, que está disponível aqui, é um recurso que vai nos permitir engordar ou afinar os traços. Se vocês olharem aqui nas ferramentas da esquerda, nós temos a ferramenta Radius, que é representada pelo atalho Alt-S. Então, se eu clico, a depender do ponto que eu selecione aqui, se eu afastar o cursor em relação ao ponto central, eu engrosso o traço. Se eu aproximar ele em relação ao ponto central, eu afino. Então, eu consigo dar dimensões diferenciadas aqui no efeito. Para vocês verem melhor, se eu diminuir aqui o Deft, vocês vão ver que a espinha do assalto também sofre alteração. Então, se eu diminuo o afasto, eu dou a condição de resolução aqui mais apurada no processo. Então, dando o Deft, eu vou ter um efeito simulado. Eu posso fazer isso em todo o objeto? Posso. Se eu selecionar todo ele com a tecla A, eu posso encostar o cursor e eu estou engrossando toda a forma ao mesmo tempo. Se eu quiser afinar uma forma, eu posso selecionar um ponto, encostar o cursor e ir em direção ao centro. Então, eu consigo fazer traços mais finos. Agora, se vocês fizerem o render, vocês vão ver que aqui aparece o objeto com o efeito que eu simulei. Bem, eu vou fazer com que volte àquela condição inicial, dando o CTRL Z. E vou desabilitar aqui a ferramenta, clicando em Select Box. Vou tirar o Deft. Eu tenho aqui um conjunto de recursos que vão me permitir eu transformar a condição desses traços, ou linhas, ou curvas, como podemos chamar. Selecionando toda a curva com a tecla A, eu posso utilizar aqui em Control Points os recursos chamados Set Handle Type, que pode ser ativo aí com a tecla V de atalho. O que isso quer dizer? Eu posso vir aqui nesse menu, Control Points, ou posso simplesmente utilizar, onde tiver com o cursor, a tecla V. Ele abre esse mesmo menu. Então, aqui, se eu transformo para o modo Vector, o que é que ele faz? Ele pega aquele objeto circular, cada ponto desse, ele cria ângulos retos, que são, na verdade, vetores, que são pontos sem curvatura. E ele faz dessa forma, que a gente pode vir aqui no BWL, a gente vai ter um formato aí interessante para usar nos nossos projetos. Utilizo o Automate, ele volta à condição inicial que está. Se eu uso o V e uso o Free, o que eu estou dizendo é que cada ponto agora, clicando no braço, movimentando, ele vai ser movimentado de forma reta, individualmente. E esse controle pode ser feito quando nós usamos o Control. Ele tem aqui uma limitação dos movimentos. Se eu liberar o Control, eu faço livre. Se eu utilizar o Control pressionado, ele limita essa movimentação. Se eu usar o Shift, ele limita de forma mais suave. Se eu usar o Control, de forma um pouco mais rápida. Outra condição que eu tenho é com esse objeto todo seletivo, eu posso voltar na Object Mode e criar um outro objeto. Então aqui eu posso adicionar outro objeto curvo, do tipo círculo. Ele foi criado com o mesmo diâmetro que o primeiro. Eu vou usar o S de escala para diminuir. Deixá-lo aqui. Vou trazer para esse ponto. Posso deixar ele em qualquer ponto aí no espaço. Eu posso entrar com esse segundo círculo. e fazer um perfilamento desejável. Por exemplo, se eu quiser aplicar nesse perfilamento desse círculo o Vector, eu clico a letra V e uso Vector. Eu transformei aquele círculo nesse objeto. Então o que é que eu faço? Eu volto para Object Mode por movimentar a vista em perspectiva. Selecionando o objeto maior, que é um círculo, eu posso voltar nas configurações e aqui em BVOL, em vez de eu dar esse engrossamento que eu poderia dar ele aqui para criar o traço, eu posso utilizar esse objeto aqui como perfilamento para o efeito que eu quero. Como é que eu faço isso? Basta com esse círculo onde eu quero aplicar o efeito, vir aqui em Object e apontar o objeto que eu quero para criar o perfilamento. Clicando aqui, eu tenho aquele segundo BZ círculo que eu transformei no losângulo. e o perfilamento vai seguir essa tendência aqui se vocês olharem. Se eu quiser ver de melhor forma, eu posso transformá-lo em uma mesh depois. Então, se eu seleciono esse objeto, afino com a tecla S, eu diminuo o perfilamento lá. Se eu aumento, eu engrosso. E tendo feito esse perfilamento, por exemplo, eu posso agora selecionar esse objeto e convertê-lo para um objeto de mesh. Como é que eu faço isso? Posso vir aqui em Object, usar Convert to Mesh, ou posso usar o botão direito Convert to Mesh. No momento que eu clico, esse objeto, ele deixa de ser uma curva e passa a ver, como vocês podem ver aqui em cima, ser um objeto de malha, que são estes vértices representados aqui com a ligação por arestas. É o objeto que vai estar representado aqui. As configurações agora são pertinentes a ele. Então, eu posso usar aqui, nesse caso, a opção Normals, dar um altos múltiplo para ver o objeto com perfilamento aí no formato de mesh. Usando quem? Esse objeto que eu usei como referência. Como eu já apliquei a conversão aqui, esse objeto pode ser excluído usando X. E aqui eu tenho um perfilamento baseado na conversão que eu fiz. Bem, com os recursos que foram explicados aqui, vocês podem agoncer a criatividade de vocês e criarem aí infinitas formas para os projetos de vocês. Bom trabalho e até o próximo tutorial. e até o próximo tutorial. E aí E aí E aí E aí E aí